Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018, domingão de manhã, muito bom iniciar o domingo com um jogaço, um jogaço, um jogaço, um jogaço. Então vamos falar direto desse jogaço que eu estou falando, estamos falando de Grêmio e Ceará, Grêmio 3, Ceará 2. Com isso o Grêmio encosta, porque ontem no sábado o São Paulo em casa deu uma escorregada na casca de banana chamado América Mineiro e só empatou. Com isso fica com 51 pontos e o Grêmio ganhando hoje vai a 47, entra no G4, passa o Flamengo. Por justiça, né? Por justiça. Mas ainda tem que esperar que ainda tem o jogo do Internacional, o Inter ganhando vai a 52, mas ele já diminui, já diminui aquela margem. Vai ficar ali a margem de 5 pontos se o Internacional ganhar, o líder. Se o Internacional perder, a margem fica de 4, então encosta de vez e entra na briga direto. Com isso, o Palmeiras ainda joga também, pode encostar ali e embolar de vez. Mas vamos lá para esse jogão. Primeiramente, tenho que bater palmas para o time do Ceará. E bater palmas para o time do Grêmio. Jogaram futebol, cada um no seu estilo, com momentos distintos dentro da partida, momentos distintos, mas jogaram futebol, mostraram determinação, qualidade técnica, qualidade tática. Ficou nítido que no segundo tempo o Ceará deu uma cansada. Mas vamos lá. Bom, primeiro tempo. Ceará foi melhor. Ceará foi melhor. O Grêmio jogou mal? Não. O Grêmio estava jogando bem, mas o Ceará foi melhor. O Ceará foi mais contundente. O Ceará não era aquele time que saía para o contra-ataque com bolas de média e longa. Saía no contra-ataque com toque de bola rápido, com dribles. O Quixadá jogando muito bem. Primeiro tempo o Ceará foi muito bem. Só que estava jogando contra o Grêmio. O Grêmio, tática e tecnicamente, o Grêmio não fez uma grande partida no primeiro tempo. O Grêmio conseguiu empate no primeiro tempo, mas na imposição da pressão, mais na vontade do que na técnica. Porque tecnicamente não estava muito bem. O Anderson, né? Tony Anderson, né? Que jogou ali. Ele não participou muito da partida. Fez do gol, mas não participou muito da partida. O Luan, sumido, sumido. Então, o Grêmio teve muita dificuldade. O Ceará marcou bem, se posicionou bem, só que pecou na bola aérea. E o Grêmio percebeu isso, porque estava tendo uma certa falta de sincronia entre os zagueiros e o goleiro. E o Grêmio percebeu isso e começou a colocar a bola na aérea. Agora, é uma vantagem você ter dois laterais que sabem cruzar sem precisar parar a bola. Cortes e Leonardo Moura. Aí eu fico pensando, quem foi o idiota do Flamengo que falou que o Léo Moura estava acabado para o futebol? Realmente, a direção do Flamengo, parte do futebol, não entende nada. Absolutamente nada. Só pelo fato de deixar o Barbieri como treinador ainda, você percebe que não entende absolutamente nada de futebol. Não sei como é que o Flamengo está ali na parte de cima da tabela. Mas vamos lá. Bom, primeiro tempo. Ceará melhor. Tática e tecnicamente. Pecou nas bolas aéreas. Mas no sistema ofensivo, contra-ataque, toque de bola, Ceará bem superior ao Grêmio. Porém, nas bolas aéreas falhou e por isso tomou dois gols. No primeiro tempo, o Grêmio. Tática e tecnicamente não foi bem. Muita dificuldade de chegar, conseguir quebrar as linhas do Ceará. Conseguia pelas laterais, mas também criou muita dificuldade. Mesmo não tendo o Tática e tecnicamente muito bem. Mas chegou muito, principalmente pelas laterais, pelo lado direito com o Leonardo Moura. Se expôs um pouco, por isso deu contra-ataque. Por isso deu contra-ataque. Mas o Ceará, bem encaixadinho atrás. Saindo rápido no contra-ataque, com toque de bola. Aproveitou o momento que não era bom do Grêmio. Conseguiu fazer isso e conseguiu os dois gols. O Grêmio teve dificuldade, não conseguiu marcar direito os contra-ataques muito bem arrumados do Ceará. Foi mais na força e na dedicação, porque o seu meio de campo não estava conseguindo criar. As criações estavam apenas laterais. Na verdade, quem estava criando era o corteiro de Leo Moura. Muito mais o Leo Moura. E na imposição física e de vontade e pela qualidade do Leo Moura, conseguiu o empate. Mas não jogou melhor do que o Ceará. O Ceará foi melhor no primeiro tempo, mas falhou na bola na aérea. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o jogo foi do Grêmio. O Grêmio dominou o tempo quase quinteiro. Só depois que o Grêmio fez o terceiro gol, é que o Grêmio deu uma recuada. E o Ceará foi um pouquinho mais para frente, mas aí já nitidamente o Ceará estava cansado. O Grêmio conseguiu marcar, conseguiu anular o Ceará. Teve oportunidade de fazer o quarto gol. Acabou não fazendo, mas teve oportunidade. No primeiro tempo, o Ceará poderia ter feito o terceiro numa bola na trave. Que bateu. Muito bom jogo. Como é que eu vou falar? O jogo onde teve os dois lados, com suas virtudes, mas também com seus defeitos. Ficou claro isso, mas você também via que ficava claro o esquema tático do Ceará no 4-4-4-2. Sem inventar nada. O Grêmio querendo propor. E quando um de seus jogadores de criação não está muito bem, o time do Grêmio dá uma caída. O Ramiro não estava entrando muito na área. O Luan não apareceu no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou. Então, primeiro tempo para mim, do Ceará e segundo tempo todo do Grêmio. No primeiro tempo, apesar do jogo ter sido do Ceará, mas o Grêmio conseguiu empatar justamente porque ele percebeu os defeitos no sistema de marcação do Ceará, que era na bola aérea. E por ali ele conseguiu os dois gols, com o Jeromel e com o Tony Anderson. E o Ceará percebeu que a marcação do Grêmio não estava muito boa. O Grêmio estava indo todo para dentro do campo do Ceará. E o Ceará conseguiu, nessas infiltrações, nesses contra-ataques muito rápido, conseguir o gol. Bom, o Grêmio, meu amigo gremista. Parabéns, Léo Moura. São poucos os jogadores que fazem o que o Léo Moura faz. E a linha de fundo. Quase todos os laterais do Brasil estão cortando para dentro e não vão a linha de fundo para cruzar. Quando chega no bico da grande era, já está cruzando. Não tem capacidade. Parabéns, Léo Moura. Parabéns ao Cortes. Faz a mesma coisa. Parabéns do Renato Gaúcho, que apostou nos dois. Parabéns. Kahneman e Jeromel ali. Jeromel quase que faz um outro gol de cabeça. Ali na marcação no primeiro tempo. Não estava bem. No primeiro tempo, na verdade, só se safou. O Cebolinha e os dois laterais. O restante do time estava meia boca. Cebolinha, muita habilidade, muita velocidade. Mas não tinha ninguém para ele jogar. Não tinha ninguém. Ele tinha o Cortes de um lado, mas pelo menos ele não tinha ninguém. Então, por isso, o Grêmio sentiu muita, muita dificuldade. Mas como eu falei, Léo Moura, Jeromel e Cebolinha no primeiro tempo. No segundo tempo, não. O time melhorou. Aí o Luan apareceu. O Renato fez as mesquidas, porque ele conhece o time inteiro. Aí foi o Grêmio que a gente conhece, jogando, pressionando, partindo para dentro, não deixando o time adversário sair. O Ceará, que xadar no primeiro tempo, muito bem. Leandro Carvalho, muito bem também. O Arthur, muito bem. O sistema ali do meio de campo para frente. No Ceará, muito bem. Então, parabéns ali. Parabéns para os treinadores. Renato Gaúcho e o Linska. Muito bom. Muito bom. Infelizmente, para o Grêmio. No sistema, na parte tática e técnica. No primeiro tempo, não foi muito bem. Por isso, tomou dois gols. E o Ceará, na parte não tática, mas técnica, do jogador, individualmente, não foram bem. Por isso, tomou dois gols. E no segundo tempo, não tem como negar. O Grêmio foi melhor, foi superior. E por isso, conseguiu gol. Por isso, conseguiu gol com o Luan de falta. O Renato conseguiu fazer as suas mudanças. Conseguiu colocar os jogadores que ele queria. E por isso, e por isso, o Grêmio acabou ganhando. E ganhou por méritos. E ganhou por méritos. Mas o Ceará não tem que abaixar a cabeça. Fez um excelente jogo, um excelente jogo, um excelente jogo. Jogou contra o Grêmio. A gente não está falando de qualquer time. Fora de casa. Jogou de igual para igual. Vai ter a chance de recuperar esses pontos jogando em casa contra a Chapecoense. Também está subindo muito de produção, mas ganhando em casa o Ceará tem que se impor. Então, parabéns para os dois times. Um belo jogo nesse início de domingo. Com acertos e erros para ambos os times. Mas a melhor qualidade técnica do Grêmio se valeu. Principalmente no segundo tempo. Principalmente no segundo tempo. Mas isso é futebol. Parabéns para os dois times. Parabéns para os dois treinadores. Mostraram a que veio. É injusto nesse momento o Ceará continuar na zona de abaixamento. É completamente injusto. Adorei o jogo. E bato palma para os dois times de novo. Muito bom. O Renato explorou aonde podia explorar. Que eram as laterais. Com os dois laterais. O Léo Moura e o Jeromel. E o Lisca explorou aonde ele poderia explorar. O seu contra-ataque foi muito forte. Conseguiu os dois gols. No segundo tempo, como eu falei, o Ceará deu uma cansada. A gente também deu uma cansada. O Renato conseguiu arrumar o seu sistema de marcação ali. Dificultou para o Ceará. E quando o Ceará tomou o gol que precisava de criação de top de bola. Já não tinha mais. Já faltava a perna. O Lisca já tinha feito algumas mudanças. Ele faltava a perna. Cansou. E isso vai acontecer. Que está na batida muito grande. O Ceará. O Renato Gaúcho também está com o Grêmio. Se dividindo em Libertadores. E Campeonato Brasileiro. Mas um excelente jogo para os dois. Um excelente jogo para os dois. E vou ficar torcendo para o Grêmio chegar mais em cima. E brigar definitivamente pelo título. E para o Ceará sair da zona de abaixamento. Porque o Ceará não merece pelo futebol que está jogando ficar lá embaixo. Então, parabéns aos dois times. Parabéns a Grêmio e Ceará. Parabéns. Vou torcer para o Grêmio lutar pelo título. Porque o Ceará não ficar na parte do barril da tabela. Olha, parabéns. Gostei muito aos dois. Infelizmente, teve um derrotado. Que foi o Vozão. Mas levanta a cabeça. Fez um brilhante jogo. Mostrou sua força. Mostrou sua qualidade. O Vozão. Parabéns. Infelizmente, perdeu. Mas não foi para qualquer um. Foi para o Grêmio. E o Grêmio mostrou força. Saiu perdendo. Ficou perdendo duas vezes. Duas vezes. Num bom contra-ataque. Foi mais mérito do time. Do Ceará. Fazer os dois gols. Do que falhas do Grêmio em tomar os dois gols. Teve uma falha. É até tática, né? Por dar muito o contra-ataque para o Ceará. Deu muito. Poderia até ter tomado o terceiro gol na bola da tráfego. Porém, teve uma bola dentro da área do Ceará. Que foi bom. Para mim, foi pênalti. O do Cebolinha não foi pênalti. Mas o da mão, para mim, foi pênalti. Porém, isso é do futebol. A interpretação. Então, parabéns ao Grêmio Ceará. Olha, show de bola. Se continuar assim, o Ceará não cai. Se continuar assim, o Grêmio vai disputar, sim, o título até o final. Então, meus amigos grêmistas aí do Sul, curtam, compartilham, inscrevam-se no canal. Meus amigos aí de Fortaleza, do Ceará. Meu amigo de Fortaleza, não. Ceará, rapaz, é porque eu vi que eu escutei falando que o Cebolinha começou no Fortaleza. Amigo de Ceará, aí do Nordeste, também curtam, compartilham, inscrevam-se no canal e dê o seu like. Dê o seu like e dê a sua opinião. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.